Como você pode pedir um sinal do universo, uma resposta sobre algo que esteja te preocupando? Existem momentos na vida em que sentimos muitas dúvidas sobre o que fazer, ou para que caminho seguir, ou como resolver um problema, e queremos saber qual direção parece fazer maior sentido. As opções da vida são muitas, e sabemos que cada escolha contém também uma renúncia. Afinal, se você está caminhando para a direita, você não pode ao mesmo tempo caminhar para a esquerda. É preciso saber o que se quer para então obter aquilo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou ensinar como obter respostas e sinais do universo para você saber como fazer decisões e escolhas na sua vida, que vão trazer maior felicidade, satisfação e resultado a você. Então inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. A técnica do vídeo de hoje eu aprendi no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Aliás, recomendo a leitura do livro. É mais ou menos o seguinte, minutos antes de dormir, quando você já estiver na cama, você deve fazer um pedido específico ao seu subconsciente. Tipo assim, me mostre como resolver tal problema. Me mostre o que eu devo fazer em relação a tal assunto. Você vai dar um comando ao seu subconsciente para que ele encontre a resposta para você. Acredite, as respostas já estão dentro de você. Só é preciso fazer com que ela venha para fora. Sua intuição sabe o que é melhor, mas muitas pessoas sentem dificuldade em ouvir a própria intuição. Essa técnica serve para isso, para as respostas virem ao seu subconsciente e você ouvir a resposta com a sua intuição. Você vai fazer a técnica, vai dar o comando ao seu subconsciente e depois você vai relaxar e vai se sentir confiante de que a resposta está vindo. Não pode se sentir ansioso e angustiado. E não pode ficar praguejando. Se você fica na paranoia pensando, vai dar tudo errado, eu não sei o que fazer, tudo está sempre dando errado pra mim, aí a técnica não vai funcionar. Porque aí você vai estar também dando um comando ao subconsciente para ele fazer dar tudo errado. Raciocina comigo, o seu subconsciente não discute, ele apenas obedece. Se você disser, eu quero a solução desse problema, ele vai trazer a solução. Mas se você disser que você quer a solução e depois pensar que tudo sempre dá errado pra você, aí o seu subconsciente vai trazer uma solução em que as coisas vão dar errado, porque foi isso que você pediu, mesmo sem você querer, entendeu? Então cuidado com os comandos que você dá ao subconsciente. Você deve dar a ordem de que você quer a resposta da sua dúvida. E depois você vai relaxar e vai se sentir confiante de que a melhor solução estará a caminho. Ao dar a ordem ao subconsciente, lembre-se de não usar a palavra não. Por exemplo, não diga frases como Me mostre como não ser mais um desempregado. Não. Mostre como não me incomodar mais no meu trabalho. Não. Mostre como não ser mais solteiro. Não. Você deve colocar todos os decretos no positivo. Ficaria assim. Me mostre como conseguir um emprego. Ou me mostre como ter harmonia no trabalho. Ou me mostre como estar em um bom relacionamento. Faça os pedidos sempre no positivo, focando no que você quer e não no que você não quer. E tome cuidado com os pensamentos paranoicos. Sempre que surgir algum pensamento ruim, tipo Eu nunca vou conseguir resolver este problema. Corte na hora. Pense. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Ou você domina a paranoia ou a paranoia te domina. Não deixe a paranoia tomar conta. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como dominar pensamentos negativos. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Também não permita que os outros digam o que você tem capacidade de fazer. Tem muita gente que escutou alguma coisa ruim do pai ou da mãe lá na infância. Ou escutou alguma coisa ruim de um professor da escola falando que a pessoa não tinha capacidade de fazer alguma coisa. E aí a pessoa acredita nisso. Uma vida inteira. A professora da quarta série falou que você era lerdo. E aí você passa a vida inteira achando que você é lerdo. Mas você pode escolher o que você quer ser. A opinião dos outros só é a opinião dos outros. Se você está determinado a resolver um problema na sua vida. Confie que o seu subconsciente vai trazer a solução. E não dê ouvidos para o que os outros dizem. Escolha seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. Confie no seu poder interior. Se você não confiar em si mesmo, ninguém vai confiar. A verdade é que você é o capitão da sua alma e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida. Escolha a felicidade. Escolha viver o melhor. O que você quer que a sua mente consciente acredite ser verdade. O seu subconsciente vai aceitar como verdade. E vai fazer com que se transforme em verdade. Acredite que você pode viver uma vida orientada para as ações corretas. E que você pode ter bênçãos em todas as áreas da sua vida. Uma das formas mais poderosas de realizar seus desejos e superar seus problemas é afirmar vigorosamente. Ou seja, com muita convicção. Frases que sejam fortalecedoras. Várias vezes por dia. No livro Poder do Subconsciente, o doutor Joseph Murphy dá um exemplo de frase. Que é mais ou menos assim. A inteligência infinita me guia para a realização do meu plano com harmonia e serenidade. Você também pode escrever frases fortalecedoras. Em post-its. Em lembretes. E colar ao seu redor. Para ler ao longo do dia. Mas o ponto é esse. Mentalize frases positivas. Se você passar o dia na paranoia. Só pensando. Não tenho saída. Estou perdido. Não sei o que fazer. Aí o seu subconsciente vai bloquear a resposta. Porque ele vai obedecer ao comando que você está dando. Se você fica repetindo que não existe saída. Então não vai existir saída mesmo. Se você quer uma saída. Então mentalize frases positivas. Faça o pedido certo ao subconsciente. E repita afirmações que façam o subconsciente trabalhar em seu favor. Por exemplo. Você pode mentalizar a frase. Obrigada universo pela solução do meu problema. Sinta como se o problema já estivesse resolvido. Mesmo que ainda não esteja. Coloque-se na frequência da solução do seu problema. Como você se sentiria se a situação já estivesse solucionada? Você sentiria alívio? Felicidade? Gratidão? Alegria? Mentalize o problema resolvido. Da melhor forma possível. E sinta esse sentimento. Quando você procura a solução para um problema. O seu subconsciente traz a solução. Mas o teor da solução vai depender da decisão tomada em sua mente consciente. Se você fica repetindo que você está se sentindo confuso. Que você não consegue achar a resposta. Ou que não existe luz no fim do túnel. Infelizmente é isso que o seu subconsciente vai trazer para você. Use a sua mente consciente para dar o comando certo. Para a mente subconsciente. E não fique enchendo sua cabeça com pensamentos negativos e confusos. Mentalize o seu problema solucionado. E tenha a convicção de que as coisas estão prestes a serem resolvidas. Recapitulando. Minutos antes de dormir você deve dar um comando ao seu subconsciente. Para que ele te mande a solução do seu problema. Depois você vai relaxar. Vai se sentir feliz. E vai dormir. E aí você vai deixar o subconsciente trabalhar. Porque o seu subconsciente nunca dorme e nunca descansa. Ele está sempre em funcionamento. Durante a noite ele vai buscar a resposta da sua dúvida. Forças que existem dentro de você vão ser libertadas. Para levar ao resultado que você deseja. Dentro de você existe uma fonte de sabedoria. Que está em contato com o poder que move o mundo. Tudo no universo é energia e tudo está conectado. Então você está conectado a tudo no mundo. É como se houvesse uma rede de internet que conectasse todas as mentes. Se existir resposta no mundo para o seu problema. Essa resposta virá. Pode ser que a resposta venha em sonho. Pode ser que a resposta venha através de um insight. Pode ser que a resposta venha através de outra pessoa. Pode ser que assistindo a um filme. Você veja uma situação parecida com a sua. Que traga a solução. Ou pode ser que uma pessoa venha e te traga a resposta. Só que é preciso ter paciência. Talvez não venha logo na primeira vez que você fizer a técnica. Você precisa ser paciente. Existem coisas na vida que acontecem em um processo. Quando você planta uma semente de milho. Você sabe que demora até crescer e você poder comer. Você não fica bravo por plantar a semente e não nascer em um dia. Você não diz. Vamos milho. Cresça. Porque eu quero te comer amanhã. Não. Você entende que há um processo. E você tem paciência. Pois tenha paciência também com a solução do seu problema. Não entre em ansiedade. E nem em desespero. Você deve fazer o seguinte. Antes de dormir. Faça o seu comando ao subconsciente. Da forma como eu ensinei. Depois fique feliz. E vá dormir. No dia seguinte. Mantenha o seu bom humor. Mantenha a vibração elevada. Se a resposta não surgir durante o dia. Tudo bem. De noite antes de dormir. Você dá novamente o comando ao subconsciente. E depois se sinta confiante. Faça isso quantas vezes for necessário. Até a resposta surgir. Existem momentos na vida em que é preciso ter paciência e persistência. Não sei se você já prestou concurso público. Mas é que nem concurso público. Você estuda até passar. Pois aqui você também vai ter paciência. E vai repetir a técnica todas as noites. Até vir a solução do problema. E não se deixe ser contaminado por preocupações. Ansiedade ou medo. Esses pensamentos prejudicam o funcionamento do subconsciente. Porque eles bloqueiam o comando que você está dando. Quando você sentir que estiver meio perturbado ou paranoico. O melhor é esquecer o problema. E se distrair. Vai fazer algo que traga descontração. Pode ser olhar vídeos de humor. Ver filmes de comédia. Fazer coisas que te deixem feliz. E te distraem do problema. Não fique na paranoia. Cuide dos seus sentimentos. Aliás. O seu sentimento é o que vai indicar que você achou a solução do seu problema. Quando você encontrar uma resposta que traga alívio. Que você se sinta bem ao pensar nessa solução. Você vai saber que essa é a resposta certa. O seu sentimento é o que mais importa no mundo. Quando você encontrar uma resposta. Você vai saber que é a resposta certa. Porque ela vai fazer você se sentir bem. Siga o caminho da menor resistência. Siga o caminho que te traz alívio e alegria. E não deixe ninguém te convencer de que o que você sente é bobagem. Não. O seu sentimento é o que mais importa no mundo. O fato é que existe uma fórmula exata. Para você influenciar o seu subconsciente. E através do seu subconsciente. Você pode influenciar todo o universo. Para possibilitar tudo aquilo que você quiser. Você já parou para pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz. Plena. Próspera. Cheia de realizações. Pois você pode estar de posse dessas lições ainda hoje. Eu quero te explicar como funcionam. Os mecanismos da lei da atração. Entrelaçados às poderosas leis do universo. No treinamento Mestres do Universo. É um curso em que eu trago os ensinamentos avançados de lei da atração. Em linguagem simples e descomplicada. Sem enrolação. Para que você possa colocar tudo em prática o mais rápido possível. Você não precisa pagar caríssimo em um curso de lei da atração. Não é preciso pagar cinco mil reais. Você pode adquirir o acesso às lições mais importantes. Indo direto ao ponto. Com tudo o que você precisa saber para transformar sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade. Você precisa desse treinamento. O link está na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que muita gente já ouviu falar de lei da atração. Mas ainda não sabe como aplicá-la em sua vida. Foi para facilitar essa jornada que eu criei o treinamento Mestres do Universo. Que é um atalho para você aprender mais rápido. Além do treinamento Mestres do Universo. Eu vou te ajudar a compreender e aplicar essa poderosa lei em sua vida. Transformando seus sonhos em realidade. É um treinamento simples, prático e efetivo. Que é ideal para todos aqueles que desejam atrair mais abundância, amor, saúde e felicidade em suas vidas. Você vai aprender técnicas simples e eficazes para alinhar seus pensamentos e emoções com seus desejos. Criando assim uma poderosa vibração de manifestação. O link do treinamento está na descrição desse vídeo. E você pode clicar ali e assistir o mais rápido que você puder. Esse treinamento é perfeito para pessoas que querem uma mudança radical de vida para melhor. Pessoas que veem que algo na sua vida não está tão legal. E que estão insatisfeitas com o resultado que vem obtendo. Pessoas que querem sair de uma vida sofrida, dura. E que querem começar a trilhar um novo caminho de prosperidade. Pessoas que sentem que tem potencial para alcançar voos maiores. Mas a única coisa que conseguem enxergar nesse momento é a escuridão do fundo do poço. Pessoas que sentem que merecem mais em sua vida. Mas eu também devo dizer que o treinamento mestres do universo não é para qualquer um. Para algumas pessoas esse treinamento não é indicado. Vou dizer quem seriam essas pessoas. Indivíduos que não querem prosperidade. Ou pessoas que até querem a abundância. Mas procuram a fórmula mágica para o sucesso. Que vai solucionar todos os seus problemas da noite para o dia. Sem precisar fazerem nada. Como num passe de mágica. Lamento informar, mas isso não existe. Esse treinamento não serve para pessoas que não estão dispostas a executar os exercícios propostos no curso. Sim, tem que colocar em prática. Resumindo, o treinamento não serve para pessoas que não são comprometidas com a sua própria vida. E que não estão dispostas a quebrar paradigmas e crenças que as impedem de crescer. Para todas essas pessoas eu não recomendo o treinamento. Mas se você notou que o treinamento é para você. Acesse o link que está na descrição do vídeo. E assista tudo o mais rápido que você puder. Daqui um ano eu te garanto que você vai se arrepender por não ter começado hoje. Então comece. Dê a si mesmo esse presente. Você merece mais. O link do treinamento está na descrição do vídeo. Clique e assista o quanto antes. E eu aguardo seu depoimento. Contando seus resultados após concluir o treinamento. Não esquece de deixar um comentário me contando como a sua vida está se transformando. Eu quero vibrar com você. Até. E aí E aí E aí